Seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal, pessoal! Queremos muito agradecer você que curte aqui no nosso canal, que se inscreve, que deixe o joinha, deixe aquele comentário legal. Obrigado mesmo, pessoal, de coração! Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma receita super da hora. Hoje, né, vamos aprender a fazer um pão doce. Eita! Pão doce, pessoal! Uma delícia sensacional! Somente aqui no canal Arte dos Irmãos. Sem muito papo, vem comigo! Vamos lá, galerinha! Então, né, vamos precisar de um quilo de farinha de trigo sem fermento, 250 ml de leite, 250 ml de água, 120 ml de óleo e dois ovos inteiros, também uma xícara de açúcar e dois envelopes de fermento pra pão, pessoal! Então, no recipiente, né, vamos colocar a farinha. Qualquer tipo de farinha, pessoal! Os dois envelopes de fermento. Vamos adicionar aqui, esse fermento, os dois, aqui na farinha de trigo. Vamos fazer, faça desse jeito, pessoal, que tá aqui no vídeo. E nós vamos misturar a farinha com o fermento, tá certo, pessoal? Vamos misturar. Agora, depois de misturado, nós vamos pegar o leite, 250 ml de leite e 250 ml de água e vamos levar ao fogo. Então, não é pra deixar ferver e nem ficar frio, pessoal, nós temos que amornar isso aqui. E nem pode ficar muito quente, pessoal! Então, depois que nós amornamos, nós vamos deixar aqui reservado, que primeiro nós vamos ainda colocar os outros ingredientes. Então, vocês vão abrir aqui, fazer um círculo aqui entre a farinha. Você vai adicionar açúcar, vai adicionar também o sal, os dois ovos, vai colocar também o óleo. Essa massa fica um espetáculo, pessoal! E você vai misturar. Nem precisa colocar na batedeira, liquidificador, não. Aqui mesmo você já faz, pessoal. Pronto, ó! Depois de pronto, né, vamos agora colocar aquele leite com a água já morta. Já tava morna. E vamos adicionar aqui. É muito simples, pessoal, fazer essa receita de pão. Simples mesmo, de verdade. Vocês vão gostar. Então, agora misture tudo. Desse jeito. Pessoal, se vocês não são inscritos, se inscreva aí no canal, ative o sininho e deixe um joinha aí se vocês estão gostando da receita, pessoal. E agora, meus amigos, nós vamos tirar essa massa aqui do recipiente. Vamos colocar aqui na mesa. E vamos precisar agora sovar ela. E vamos polvilhar com a farinha de trigo. Ela vai grudar um pouquinho, mas é normal, né? Vamos polvilhar. Não coloque muito trigo, pessoal. Só polvilhar um pouco. E faça isso aqui. Ela vai soltando aos poucos da mão. Olha só. Ó, já tá mais soltinha. Não tá mais grudando. Se você ver que tá grudando, você coloca mais um pouco de farinha de trigo. Mas o importante não é polvilhar muito, não. Já modelei a massa. Agora eu vou partir ela em três. Três pedaços desse jeito que vocês estão vendo aqui. Vamos untar nossa mesa com a farinha de trigo. E vamos esticar ela. Desse jeito que vocês estão olhando no vídeo, pessoal. Depois que nós abrimos ela. Nós vamos... Ou melhor, depois de esticada. Nós vamos cortar ela. Num tamanho que depende de fazer as bolas. Então, né? Vamos modelar ela aqui na mesa mesmo. Ou se você achar melhor, você modela na mão, pessoal. Que é até melhor. Eu acho melhor modelar aqui. Desse jeito. É você faz em todas. Muito bem. Agora, pessoal, né? Vamos abrir a massa. Tipo uma minhoca agora, né? Vamos esticar ela. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso em três. Que é o primeiro modelo do nosso pão que nós vamos fazer. Nós vamos fazer ele trançado. Tipo uma trança. E é simples. Não tem dificuldade, não. Segue como eu estou fazendo aqui no vídeo, ó. Gruda as pontas. Vamos pegar agora a terceira parte. Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma trança, ó. Desse jeito aqui, pessoal. Olha. Um pra lá, ó. Um pra cá. Um pra lá. Olha como é simples, pessoal. Não tem segredo. Bem prático. Tá vendo? E fica bem bonito, pessoal. Bem legal mesmo. Muito bonito. Eu achei. Olha como ficou. Uma trança. Bem simples. Vamos colocar agora aqui na forma. Colocar aqui na forma. Calma aí. Deixa eu ajeitar. Pronto. Vou seguir pro meu irmão trazer a forma. Vamos colocar aqui a forma. E vamos colocar aí na forma. Pessoal, se vocês gostam dessa receita de pão aí recheado, de pão doce, pão caseiro, pra colocar uma manteiguinha, um queijinho, deixa um like aí, pessoal, que nós estamos fazendo aí várias receitas de pães pra vocês aqui no nosso canal. Se vocês não são inscritos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um comentário super legal aí, que nós vamos fixar o seu comentário como o melhor desse vídeo. Tá certo? O melhor comentário desse vídeo. E vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos do outro. O mesmo processo. Fazer a trança. Um pra lá. Um pra cá. Desse jeito. É simples, pessoal. Não tem dificuldade. Pronto. Mais um feito. Agora. Agora o próximo processo que nós vamos fazer, pessoal, nós vamos esticá-la novamente. Vamos abrir ela, tipo fazer uma minhoca, pessoal. E nós vamos agora fazer um outro formato. Um outro formato. Vamos fazer aqui. E esse formato é tipo um caracol. Desse jeito, pessoal. Não deixe, pessoal, muito aberto ou muito fechadinho, não. Porque a gente vai precisar pôr o recheio. Vamos precisar pôr o recheio. Desse jeito aqui. Um vai ficar maior porque a massa tá um pouco grossa do que eu fiz. Pronto. Aí já fizemos aquele. Agora nós vamos fazer um outro formato. Esse aqui foi um que eu fiz simples. Mas se você tiver outra ideia aí, pessoal, vocês podem fazer. Vai ficar legal também. Eu tava sem outra ideia. Qual é a outra ideia que eu ia fazer? Outro formato do pão. Aí eu fiz desse jeito aqui mesmo, porque só são dois mesmo. Vocês vão ver o final, pessoal. O resultado que ficou. Ficou dez. Dez mesmo. Ficou muito legal. Muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Aí nós vamos só passar a faca aqui no meio. Pronto. É tipo um pão francês, né? Depois que eu fiz, que eu lembrei que tinha um legal pra fazer. Então esse aqui foram os formatos que eu fiz. Olha a quantidade que deu. Agora, pessoal, né? Vamos deixar descansar pra ele dobrar de tamanho. Vai ficar bem grande. E nós vamos preparar agora, pessoal, o creme que nós vamos colocar em cima do nosso pão. Então aqui eu coloquei 300 ml de leite. Aí eu vou colocar aqui também, pessoal, meia xícara de açúcar. Minha xícara de açúcar. E aqui, pessoal, a medida... Aqui tem uma colher de margarina, mas se você quiser, você pode pôr só meia. Essa medida exata que tá aqui já. E a farinha de trigo sem fermento, você vai colocar uma colher. Uma colher bem cheia. E vamos aqui misturar esse processo. Opa! Esqueci da gema. E uma gema. Raspar aqui direitinho. E uma gema, pessoal. E vamos ter que ficar mexendo, pessoal. Mexendo bem pra não ficar aquelas bolotas de farinha de trigo. Então mexa, mexa bastante mesmo. Até começar a borbulhar. Ele vai engrossar. E fica muito gostoso, pessoal. Fica sensacional o cheiro. Lembrando, pessoal, se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixe um comentário super da hora aí. Que nós vamos fixar aqui no topo desse vídeo. E também, pessoal, deixa um legal aí pra nós. Tá engrossando já, pessoal. Eita, que fica da hora mesmo. Agora, né? Vamos colocar aqui, pessoal. Um toque final pra dar um cheiro gostoso. E pra tirar um pouco do cheiro do ovo. Não sei se você tem aí. Fica bem legal. É uma colher só. De essência de baunilha. Uma colher, pessoal. Uma colher de essência de baunilha. E o cheiro fica sensacional. Já fica um cheiro bom. Muito bom mesmo. Então, só vamos dar uma misturadinha. E vamos deixar esfriar, pessoal. Vamos deixar esfriar. Pronto. Aqui já está pronto o nosso creme. Que nós vamos colocar no pão. Agora, vamos voltar lá no nosso pão. Que já dobrou de tamanho. Olha o tamanho que ficou. Coisa linda. E uma gema. E uma colherzinha de leite só. Só pra dissolver aqui. Misturar os dois juntos. Nós vamos pincelar todos esses pães. Pincel e bem, pessoal. Queremos muito agradecer a todos vocês aqui. Que curte o canal Arte Dois Irmãos. Nós estamos nos dedicando muito, pessoal. Muito mesmo. De verdade. Pra trazer receitas boas. Mais fáceis, simples, práticas. Pra que vocês venham ter aí uma sobremesa. Um almoço. Também tomar um cafezinho aí com pão delicioso. Pessoal, não tinha aquele negócio de confeitar, bolo, de confeiteiro. E eu tive essa ideia aqui de pegar esse vidro de maionese. E fiz um buraco maior no bico. Pra poder preencher aqui o pão. Mas foi uma ideia boa, não foi, pessoal? Não tinha mesmo. Mas se eu tivesse... Mas eu gostei. Nem vou mais comprar. Porque eu gostei dessa ideia aqui. Toda vez que eu fizer pão... Eu vou pão doce. Eu já sei qual que eu vou usar. Então você faz esse processo em todos os pães. Todos, pessoal. E olha como ficou. E um toque final pro pão ficar ainda mais bonito. Mais saboroso. Mais gostoso. Vocês vão colocar coco ralado por cima, pessoal. E coloque bastante mesmo. Exagere mesmo. Que fica ainda muito mais saboroso. Então esse aqui foi o resultado, pessoal. Olha como ficou o nosso pão. E eu tive que voltar, pessoal. Tive que voltar pra falar com vocês. Valeu. Olha só. E aí, galerinha. Vocês querem ver o resultado do nosso pão doce? Pessoal, o pão ficou tão bonito que eu resolvi vir gravar o final do vídeo pra vocês. Olha só como ficou o nosso pão doce, pessoal. Ficou um espetáculo. Uma delícia. O cheiro vai longe. Delicioso mesmo. Pessoal, vocês podem fazer esses pão doce aqui, ó. Pra vocês ganharem dinheiro. Vender aí. Vender aí pros seus vizinhos. E vai ganhar dinheiro mesmo. Porque o pão fica delicioso, saboroso. E tem outros pães aqui que nós fizemos recheado. Pão normal pra comer com margarina, manteiguinha, um queijo. Então assista todos os vídeos aí, pessoal. E se vocês gostaram dessa receita, hein. Rapaz, não perde nada e divulga aí pros seus amigos. Um forte abraço. Valeu!